Ciência e Fé com você! Mais uma semana de bênção aqui é o pastor Silvério Pérez, o canal da palavra traz para você o Ciência e Fé. E hoje continuando aqui com a delegada e pastora doutora Vanda. Daqui a pouco, segura aí hein! Ciência e Fé volta com você! E hoje entrevistando, continuando, nossa entrevista com a doutora Vanda Mota, ela é doutora e pastora, formada em Direito, exerceu escrivã na Polícia Civil, exerceu também como delegada na Polícia Civil, atuou em diversas delegacias. No Detran, nas seccionais, também atuou no interior do estado, em cidades como Ponte Nova e Ribeirão das Neves, Sete Lagoas. Você trabalhou em várias cidades então, doutora Vanda? Muitas cidades. E a gente estava falando sobre segurança pública semana que vem, semana que vem não, semana passada. Semana passada. Nós estávamos falando sobre as suas reivindicações para segurança pública. Quer dizer que esse novo governo agora, tem muita coisa que se é feita então. Falta, se tiver vontade política vai, a segurança pública melhora. Claro, se tiver vontade política. Porque, veja bem, o estado gasta muito dinheiro em coisas sem necessidades. Agora, as prioridades básicas, que é o quê? Saúde, segurança, transporte e principalmente a segurança. Porque uma pessoa que não tem segurança, para sair, para trabalhar, ela não vai produzir bem. Se ela não produzir bem no trabalho, então vai afetar na economia. Então, uma coisa puxa a outra. Hoje, o cidadão, ele sai de casa sem saber se ele vai voltar. E são bem pagos, remunerados, os guardas civis, militares? Ah, pastor, ainda tem muito a desejar. Tem muito a desejar ainda. Eles deveriam ganhar mais, ter um salário mais digno. Entendeu? Tanto a polícia militar, como a polícia civil, como o guarda municipal, eles não ganham o suficiente que deveriam ganhar pela responsabilidade que eles têm. E o preparo é bom no Brasil? O preparo é bom? O preparo é. O preparo para o policial, tanto militar como civil, para a guarda municipal, eles são muito bem preparados. Então, principalmente a polícia mineira. A polícia mineira está muito bem preparada. É tanto que ela era, não sei se ainda é, porque houve, com essa conjuntura atual, eu não posso afirmar. Mas a polícia civil, a polícia mineira, vamos dizer assim, tanto militar como civil... No Rio de Janeiro ela é famosa ainda. Exatamente. Era a mais temida em todo o país. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo gostaria de fazer. Como que é ser uma mulher e cristã como delegada? Olha, pastor, veja bem. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, eu sou cristã e tenho o meu título de delegado, correto? Veja bem. Mas você pode exercer a sua função policial, isso é no meu entendimento, a sua função policial e ser cristã também. Tem, ou seja, mas as duas coisas não tem nada a ver com a outra. Ou seja, a delegada, o delegado, a autoridade em si, elas têm que cumprir a lei. A lei. A lei determina o que tem que ser cumprida, determina que tem que haver uma prisão infragante, determina que tem que pedir um mandato de prisão, que o delegado pode solicitar ao juiz uma prisão temporária, vamos dizer assim. Então, ele está cumprindo o papel dele. Para quê? Para que ocorra o bom andamento daquele processo que está sendo elaborado. Então, ele pode exercer a função de policial, está dentro da lei e também ele pode ser um cristão. Mas são duas coisas distintas. Por exemplo, eu entendi o que o senhor quer dizer. Veja só o que o senhor quer me perguntar. Por exemplo, um cristão, um delegado cristão, ele, ele, por exemplo, o cara chega lá, coitadinho, ah, coitadinho, ah, foi furtou porque não teve outra alternativa, nada disso justifica. A lei tem que ser cumprida. Não importa se ele é um cristão, mas ele tem que cumprir a lei. Não pode misturar as duas coisas. Se ele tiver que matar alguém, mesmo assim, a lei está debaixo da resposta. Se for legítima defesa. É. Os meninos que tocavam comigo tinham um da guarda civil. Ou defesa de terceiro. Um policial civil e um da guarda municipal. Ou defesa de terceiro. Legítima defesa e defesa terceira. Eles me explicaram isso também. Eu tinha um baixíssimo e um guitarrista, o Douglas e o Wanderson. Um era da guarda municipal e outro da polícia civil. Agora me perguntaram aqui, me pediram para te perguntar, sobre a lei Maria da Penha, diz que está havendo muito abuso de mulheres. O que você tem para dizer sobre isso? Pastor, a lei Maria da Penha, ela foi criada para defender as mulheres. Em defesa das mulheres. Mas, ela é muito linda essa lei. Foi uma mulher que chama Maria da Penha, sabe? Que lutou pelos direitos da mulher. Ela era espancada, era naquele lado, lá do norte, acho que é Maranhão, Pernambuco, não sei o que ela vivia. Ela foi uma mulher muito espancada, judiada pelo marido. E ela pediu proteção várias vezes na polícia. Pediu proteção, pedia proteção, mas nunca deram para ela a proteção que ela tinha direito de ter. Bom, chegou a ponto de ela ganhar um tiro do marido e ela ficou paraplégica. Aí, ela começou a lutar pelos direitos das mulheres. E ela, então, ia para a porta lá do fórum e começou a protestar, sabe? Sobre a mulher em defesa, sobre os direitos da mulher. E aí, ela foi criando a proporção, as outras pessoas, as outras mulheres foram aderindo a ela, que chegou-se, então, a conclusão que tinha que ter uma lei própria para a defesa da mulher, para defender a mulher. Mas, essa lei, no início, ela foi muito eficaz. Agora, ultimamente, como a bandidagem, vamos dizer, se tomou conta do país em geral, então, o bandido está lá preocupado com a lei Maria da Penha agora, pastor? Não é só bandido, não, né? Os casamentos também, o homem mesmo que não seja bandido, a agressão. Você tinha me dado uma informação, quantas mulheres por dia ou por hora são agredidas no Brasil? Mortas, mortas, são, pela estatística que eu vi há pouco tempo, cinco mulheres são mortas, todo dia, a estatística que eu vi. Meu Deus, não é muita gente. Agora, a agressão é constante, é no Brasil inteiro, a agressão... A agressão conta por hora, né? É, de minuto em minuto. O caso da agressão, não tem nem como você fazer uma estatística dessa agressão. Por quê? Porque tem muitas mulheres que não vão na polícia, elas não delatam os seus agressores. Então, muitas ficam caladas, sofrem caladas. Fora os estupros, né? Fora os estupros. Nosso país é um país ainda muito machista, sabe? Então, o homem acha que ele pode tudo e que a mulher não pode nada. Então, ele se julga dono da mulher. Ele é dono dela, ela é a serva dele. Ele é o senhorinho e ela é a serva. Tem homem que prende a mulher dentro da casa, então ela é uma prisioneira. Ele prende a mulher e fica uma semana espancando a mulher. Todo dia ele bate nela. Se o cara folgar para o seu lado, o que acontece? Cárcere privado, mantém a mulher no cárcere privado. Você como delegada, o sujeito folgado para o seu lado, o que ele vai... Vai levar muita coisa, não, né? Aí é meio complicado, né, pastor? É meio complicado. É um caso a pensar. Vou contar para o senhor, pastor? Você vai ter que contar no próximo bloco, aí dos casos que eu sei. Aí eu vou puxar a sua língua. Posso puxar a sua língua no próximo bloco? Pode, pode. Se der para falar, eu falo. É, tem uns casos aqui da doutora Banda. Posso terminar o que eu ia falar agora? Pode? Porque aí você vai contar seus caos. Seus casos aqui no... Seus caos. É, agora eu vou falar para o senhor rapidinho. No caso do homem e a mulher, por exemplo, ou marido, ou companheiro, sabe? Ou namorado, veja só. O caso que acontece, por exemplo, como eu estava falando anteriormente, eu estava falando, é o machismo. Então, ele se julga dono da mulher. Então, ela é propriedade dele. E ele não aceita, de forma alguma, ele não aceita a separação. A mulher tem que ficar ali do lado dele, sendo espancada, sofrida, amargurada. Se ela quer se libertar, aí ele mata. Sabe por causa de quê? Machismo. Porque ele se julga dono. A mulher não é propriedade dele, pastor. Ninguém é propriedade de ninguém. Aí nós vamos mexer lá nas famílias destruídas, né? Famílias destruídas vão produzir marginais, né? Porque a família não tem o pai, não tem educação em casa. Vão produzir homens que matam mulheres, né? Infelizmente, eu estudo psicanálise, a gente vê a formação da criança quando não tem uma boa formação, no que vai dar, né? Pessoas perversas, pessoas cruéis. Então, nós estamos também crescendo, a chamada pós-modernidade, que nessa época nós estamos vivendo, está se vivendo também. Nós estamos formando assassinos cada dia mais, crianças com menos idade, cada vez mais. Porque não investe na criança. Não investe na criança. Não investe na educação. Um povo, sabe por que não investe? Porque um povo culto, um povo que tem cultura, ele não aceita as mazelas do governo. Porque ele tem meios para poder bater de frente. Agora, o povo adalfabeto, que não tem cultura, não tem nada, o governo faz o que quer. Aí vem a corrupção, derrubou de coisa. Massa de manobra, né? A gente volta daqui a pouquinho, então, agora com os casos da doutora Wanda.